Importante é esse encontro entre o governador eleito, Carlos Moisés da Silva, com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Santa Catarina deu uma votação expressiva ao então candidato do PSL, Bolsonaro. Só que, entre esses assuntos, a participação do Estado no governo federal com a indicação de cargos preocupa. O governador Carlos Moisés da Silva foi eleito sob o manto da mudança, na forma diferente de fazer política. Não é pedindo para indicar cargos que vai ser feita a nova política. A gente vem falando sobre esse assunto aqui no RIC Notícias. Agora vamos começar as indicações dos escalões inferiores e o apetite dos partidos políticos, e a gente está vendo também dos governadores, vai ser grande. Bolsonaro, enfim, está em um dilema. Se cede às pressões para indicar cargos, está praticando aquilo que justamente disse enfrentar. E se resiste às pressões, pode ter dificuldades em aprovar projetos impopulares no Congresso. Vamos continuar acompanhando.